olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal vida de mãe e filha pessoal antes de começar esse vídeo não se esqueça de inscrever aqui no nosso canal tá vida de mãe e filha deixar o seu like para favorecer o nosso vídeo e se inscrever no canal da minha parceira também daniele leite antes de mais nada eu quero esclarecer aqui que eu postei um vídeo sobre a ds saraiva né no caso ela foi até o canal dela que era tudo trolagem tá pessoal agora eu sei que é trolagem que ela pôde deus tem tanto comentário nem responde mais porque é muito comentário é trolagem é trolagem tá pessoal agora eu sei que é trolagem tá depois que eu postei o vídeo que eu fui ver aí ela postou um vídeo falando né que era um trolagem era uma prenda no caso que ela tinha pai ok agradeço a todos vocês que comentaram lá pra me avisar que era um trolagem ok pessoal e outra coisa o vídeo segue gabriela saraiva pessoal não sei se vocês não perceberam a gabriela saraiva só gabriela tá participando dozinhos de famosa uma coisa que deixou muita gente né grilado foi a a semelhança da gabriela saraiva com a bruna marquezine é só como vocês podem ver vai aparecer uma foto aqui tá das duas é muito idênticas pessoas entendeu pessoal então o que vocês acham também coloque embaixo no comentário se as duas parece realmente porque teve muita gente falando tanto que a gabriela como é colocou no instagram dela né também sobre o caso aqui tem muita gente falando nossa irmã gente é filha da bruna mas é muito idêntica as duas ok pessoal eu achei muito parecida e vocês o que vocês acham da aparência das duas coloque aqui embaixo nos comentários deixe seu like tá deixa de like tá ok pessoal e um beijão pra vocês pessoal e até o próximo vídeo fique ligadinho aqui no canal que vai ter muita novidade tá ok pessoal e já falando né porque a Isabela não tá aqui tá beijão e é e aí e aí